E agora, pessoal, vou trazer um assunto muito importante para você que está acompanhando o Balanço Geral aí nos quatro cantos do Estado, tá? Nós já fizemos aqui várias entrevistas aqui no Balanço Geral, dando as dicas para as pessoas aí que querem começar a investir. Mas hoje trouxemos uma pessoa para explicar para você que está aí em casa como isso deve ser feito, principalmente para não perder todo o seu dinheiro colocando todo ele em um só lugar. Eu converso agora com o Andrei Veloso, ele que é assessor de investimentos e vai aí bater um papo com a gente, contar sobre os primeiros passos para essa diversificação dos investimentos. Andrei, boa tarde para você, obrigado por estar aqui no Balanço Geral para falar desse assunto tão importante, investimento. Boa tarde. Boa tarde, Du. Boa tarde, pessoal de casa. É um prazer estar com vocês aqui. Rapaz, as pessoas têm muitas dúvidas, né? E a gente quer saber de você aí porque, às vezes, esse investimento, as pessoas devem saber o caminho andar. Mas a galera sempre fica aí com muitas dúvidas, porque a gente já falou várias vezes sobre esse assunto, sobre investimento. E algumas dúvidas ficam no ar, porque não é só sair pegando todo o dinheiro, todo o patrimônio que a pessoa tem e investir tudo num projeto só, né, Andrei? Você colocou perfeitamente, Du. Na verdade, a gente tem aquele velho ditado lá do mercado financeiro, né? Para nunca colocar todos os ovos na mesma cesta. E é justamente por isso, porque se a cesta cair, todos os ovos quebram. Então, exatamente, o poder da diversificação começa neste momento mesmo. Maravilha. Então tem que pensar direitinho, porque existem vários mercados que a pessoa tem como opção de investir, né? O imobiliário, ações, títulos, criptomoedas, o pessoal já fica pensando em investir em bitcoins, né? Mas não pode conectar e concentrar todo esse investimento numa coisa só. Tem que fazer que nem essa questão da cesta. Não colocar todos os ovos na cesta. Tem que pensar direitinho, né? Perfeitamente. A cesta de ativos são muito grandes, né? A tira de exemplo, vamos colocar aí você como um grande investidor, tem um patrimônio ali considerando aí um milhão de reais. Ô, meu sonho! Então a gente vai pegar todo esse patrimônio seu e vai colocar tudo no mercado de imóveis, né? Então você estaria diversificando? Não estaria diversificando. Você estaria indo em um mesmo setor, né? Tudo no setor imobiliário. E vamos considerar, Du, que o seu patrimônio é todo concentrado ali no setor imobiliário e acontece algum problema na sua família. Deus livre guarde. Sim. Mas o que você deveria fazer nesse momento? Você não teria como esperar o momento certo de vender. Você teria que vender às pressas, porque, afinal, você teria que suprir a sua família ali. Perfeito? Entendi. Então, se a oferta está muito grande, você tem muitas casas para vender e no momento de crise como essas, né? A gente tem pouca procura, pouca demanda. O que acontece com o preço dessas casas? Cai, desvaloriza. Então, nesse momento, como você não está diversificado, você acaba perdendo dinheiro. É um exemplo muito comum e prático aí no mercado. Então, não é aí com aquela sede toda de investir. Quero investir, quero investir, tem todo aquele patrimônio, todo aquele dinheiro, investe em uma coisa só. Tem que pensar direitinho, vá com o cámaro, passo a passo. Perfeitamente. E isso é importante, ter essa visão, né? De onde e como investir e não investir tudo de uma vez só, né? Exatamente, colocou certinho. É isso aí. Agora só, me explica então como é que funciona essa carteira diversificada e como é que eu faço para fazer a melhor escolha na hora de investir, Andrei? Então, Du, antes da gente falar sobre diversificação, a gente tem que dar um passinho atrás, tá? Primeiro eu tenho que entender seus objetivos, entender ali, você quer fazer o quê? Comprar uma casa? Você quer fazer uma viagem? Então, colocar isso na ponta do lápis. E depois o horizonte de tempo. Para quanto tempo você vai precisar para cumprir esses objetivos que você tem? E define então o seu perfil investidor. Você é mais conservador, mais moderado, mais arrojado? A partir de então, a gente começa a falar sobre diversificação. E aí a gente pode colocar no mercado imobiliário, no mercado de ações, né? No mercado imobiliário, inclusive, a gente tem os fundos imobiliários que investem no mercado imobiliário dentro do mercado financeiro. Olha! E quem sabe até aí não dolarizar seu patrimônio, que você está diversificando tanto dentro do país quanto fora também. Até porque atirando aí para um lado de uma moeda que está sempre valorizada e está sempre, né? Sempre forte. Isso é bacana. Agora, Andrei, tem vários tipos de investimentos, né? E muita gente não se arrisca a colocar todo o seu dinheiro para trabalhar para ela, porque acha que do dia para a noite vai ganhar aí muito dinheiro. Mas não é bem assim que a banda toca, não, né? Não, não. Eu sempre falo que você nunca se enriquece com os investimentos. O pessoal de casa sabe que a gente enriquece com a força do nosso trabalho. E, em forma paralela, a gente investe para potencializar os nossos recursos. Até porque a força de trabalho vai caindo e aí, com o passar do tempo, a gente precisa de uma alternativa paralela aí para suprir as nossas demandas da vida. Então, é ter táticas, técnicas, estratégias, não só para chegar no objetivo, que é investimento, conseguir um patrimônio, uma empresa, enfim, mas também se manter ali, né? Se manter, perfeito. É o importante. Exatamente. A gente só chegou lá e, de repente, construí e agora tem empresa, e ela vai ganhar dinheiro para mim. Não, não é assim. Tem que ter aí todo um pensamento, um planejamento para manter ali, para continuar ganhando. A inteligência financeira, né? Está vendo? Rapaz, viu só? Era a frase que eu queria ouvir. A inteligência financeira. Você pode aí receber várias dicas aqui durante essa entrevista, tá? E, Andrei, já falamos aqui várias vezes também que, mesmo com pouco, as pessoas podem sim investir e se tornar aí dono de um pedacinho das empresas. Refaça para a gente aí, o pessoal que em casa está acompanhando aí. Du, hoje em dia, é muito fácil você se tornar sócio de uma empresa, né? Com a tecnologia vindo aí, a gente tem o celular, com um simples aplicativo, a gente tem acesso a plataformas que têm acesso ao mercado financeiro e, com menos de 100 reais, você consegue se tornar sócio de grandes empresas aí. No setor de energia, de saneamento, de seguros, bancos, enfim. Então, com essa facilidade, os investidores acabam se tornando perdidos, né? E aí é onde entra o papel do assessor de investimentos. A gente alinha a inteligência financeira a essas plataformas e a facilidade e ajuda o investidor ali na tomada de decisões. Ah, e já aproveitando que o Andrei está aqui. Andrei, quais são os investimentos que estão em alta agora? Dica do pessoal de casa aí. Olha, eu sempre gosto de falar, inclusive a pauta nossa é diversificação, que assim, sempre é bom a gente imaginar todos os possíveis cenários e não focar na galinha do ovos de ouro, perfeito? Então, a gente tem, você, há pouco tempo aqui a gente falou sobre a tendência de alta da Selic, perfeito? Sim. Selic estava a um patamar de 2% no ano passado, significa que no período ali de um ano, seus investimentos iriam render somente 2%. Então, por que não eu buscar investimentos que rendem mais? Então, sempre buscar vários tipos de cenário para você não ficar preso em um só tipo. Ah, então ele pode simplesmente investir em algo, em uma empresa fixa, ali, para que as pessoas possam ir lá, conhecer presencialmente, e também pode investir em algo também, remotamente, na internet, pode investir em vários seguidores, vários sentidos também, né? Isso, a gente auxilia os investidores justamente na tomada de decisões. Renda fixa, renda variável e também diversificar em outras moedas o seu patrimônio financeiro. Agora, depois da pandemia, qual a perspectiva? A gente está com perspectiva em alta, né? As pessoas estão voltando a cada dia mais a movimentar os seus recursos, tanto que a inflação é resultado disso. Então, as perspectivas são as melhores. As pessoas estão começando a reter um pouco o seu patrimônio com medo ali de volta, de variantes. Mas a tendência realmente é esquentar esse mercado financeiro aí, viu, Doutor? Então, é manter o pé no chão, cabeça ali, ó, concentrada, certinho, em cima do pescoço e com um pensamento fixo na cabeça, não desesperar e investir direitinho no passo a passo, né, Andrei? Focar na estratégia e reequilibrar mensalmente ali com os aportes. Fazendo isso, não tem erro. Tá certo. Andrei, queria te agradecer pela presença aqui no Balão Geral, cara, por informações importantíssimas para o pessoal de casa, dando dicas aí de como investir. Viu só, pessoal? Sabe tudo e mais um pouco, hein? Andrei, portas abertas aqui no Balão Geral, qualquer novidade sobre investimentos, sobre o assunto importante que as pessoas estão aguardando. Vem para cá, Balão Geral, para a gente bater um papo, tá bom? Maravilha, Doutor. Eu que agradeço aí a oportunidade, né, de estar aqui falando de um assunto tão relevante. Estou de portas abertas, sim. Estamos aqui para isso. Obrigado, viu, Andrei? Eu que agradeço, Doutor.